Sistema de higienização com dois tipos de produtos diferentes, um para remover a mancha profunda o outro para tirar a extração da sujeira mais densa e o terceiro para finalizar com bactericida vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora Utilizando aqui o CARP20 eu vou fazer a aplicação em todo o assento e todo o encosto do veículo Lembrando então que o APC para mancha localizada ele vai ter uma ação mais rápida e na sequência CARP20 para trabalhar em toda parte do tecido que eu não estou enxergando as manchas Depois que eu realizo toda a limpeza, removi a mancha densa, removi toda essa sujeira com o APC e com o CARP20 eu venho entrando com o Bacterox, que é um produto certificado pela Anvisa, que ele é um bactericida Ou seja, faço toda a higienização e deixo o carro sem bactérias e sem micro-organismo Então fica aí que já já vou mostrar para vocês utilizando essa casadinha aqui espetacular Então o processo com o APC com a diluição de 1 para 10 na região com manchas mais visíveis Dá uma olhada aqui que eu vou aplicar na região, vou fazer a esfregação e vou fazer a remoção desse jeito aqui Apliquei o produto sobre a superfície e na sequência eu vou fazer uma esfregação muito leve A força quem faz mesmo é a ação do produto E na sequência eu vou fazer a aplicação novamente Para pegar e deixar ele levemente a construir essa espuma que faz parte do processo Na sequência vou pegar uma extratora e vou fazer a remoção consequentemente na superfície que eu esfreguei Fiz a remoção da mancha mais densa, agora utilizando o CARP20 com diluição 1 para 20 Vou fazer aqui a pulverização no tecido, fazer a esfregação leve e vou fazer a extração dessa maneira aqui Muito fácil, muito simples Vou aplicar o produto CARP20, já fiz a diluição, vou aplicar na superfície onde está a sujeira não visível Vou fazer a esfregação e na sequência já faço a extração até zerar, até sair o produto e a água limpa Pode ser uma, duas ou três esfregações E por último, removi a mancha, removi a sujeira Dentro do tecido eu preciso aplicar um bactericida Que é onde eu vou remover toda aquela sujeira que não está visível Lembrando que o BAC é um dos únicos produtos que tem a certificação da Anvisa Sistema de higienização e proteção da Pantelin É o que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, facilita muito o nosso trabalho E dessa maneira a gente traga o veículo 100% higienizado Tão importante quanto remover a sujeira é aplicar um bactericida Porque dessa maneira eu vou tirar todos os micro-organismos Lembrando que a ação é remover as manchas, remover a sujeira e depois entrar com a ação do bactericida Lembrando que ele é um dos únicos produtos que é certificado pela Anvisa E dá uma olhada na sujeira que vai sair Com o processo inteligente e trabalhando com produtos de alta performance Olha só a sujeira que é possível fazer a remoção Esse é mais um projeto finalizado com o SHP Sistema de higienização e proteção da Protelin E aí